Desde maio de 2017, a sede do Departamento Beltranense de Trânsito, o Debetran, ficava na Rua Curitiba, próximo ao cruzamento com a Avenida Júlio Assis Cavalheiro. Há algumas semanas, o Debetran mudou para a Rua Tenente Camargo, em frente ao Colégio Glória. Os serviços e horários de atendimento ao público são os mesmos, de segunda a sexta, pela manhã das 8h ao meio-dia, e à tarde, das 13h30 até as 16h. Nos foi solicitado o antigo endereço, o imóvel, pelo dono, e a gente teve que procurar um espaço também na área central, que a gente pudesse fazer essa mudança, esse novo endereço aqui na Rua Tenente Camargo, aqui em frente ao Colégio Glória, também um espaço amplo na área central. A nossa demanda é muito grande, então a gente precisa estar bem na área, uma área bem localizada, e estamos atendendo aqui agora aos usuários. Outra novidade para este ano é que o pagamento do estacionamento rotativo agora pode ser feito pelos motoristas, através do PIX, sem custo adicional. Agora nós temos no Faixa Azul o aplicativo, foi algo muito importante que conseguimos aí no decorrer desse ano e de 2022, e com certeza a gente está sempre alterando, mudando e melhorando. Então essa semana começou a operar também o pagamento por PIX, através do aplicativo Faixa Azul Digital. E aí E aí E aí E aí